Oi, oi meninos e meninas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vlog da nossa rotina com o recém-nascido. Agora são 8h20 da manhã, eu acabei de levantar, a princesinha tá ali dormindo. Essa noite a minha mãe levou ela pro quarto dela, levou o berço, né, pra ela dormir lá com ela. E aí quando ela chorasse pra mamar, ela levava pra mim, só que não deu muito certo, porque lá no quarto da minha mãe faz muito calor, meu quarto é o quarto mais frio aqui da casa. E aí que ela acabou chorando um pouquinho, e aí a gente trouxe ela de volta pro meu quarto umas 4h da manhã, 4h30, e aí ela mamou bastante, e ela tá dormindo até agora, gente. Enfim, gente, eu vou gravar aqui pra vocês o nosso dia. Como eu falei pra vocês, eu acabei de levantar e a neném tá dormindo, e daí já já ela acorda. Só que eu vou aproveitar pra me tomar café, vou tomar banho, vou tomar café enquanto ela tá dormindo. Pra quando ela acordar, eu já ter feito, né, as coisinhas. E hoje, na verdade todos os dias de manhã, pela manhã, a gente organiza o quarto. Só que aí hoje vai vir a minha prima, né, que ela até já apareceu aqui no canal, que quando a gente precisa, assim, de uma organização maior na casa, a gente chama ela pra ajudar. E aí ela vai vir hoje. Então hoje vai ser uma organizaçãozinha maior no quarto, tipo de tirar a poeira de tudo, essas coisas. Gente, hoje a Ohana tem 6 dias de vida, só que eu não tinha gravado nada pra vocês aqui ainda, porque eu realmente tava muito cansada do pré-parto. Antes de ter ela, já tinha umas 3 noites que eu não dormia direito. Na verdade, teve as duas últimas noites e eu não dormi nada. Então eu tava bem cansada, não conseguia dormir nem durante o dia também, por conta das contrações. E aí que eu precisava realmente me recuperar pra poder vir aqui gravar pra vocês. Hoje também, gente, o umbiguinho dela caiu, já caiu, né, com 5 dias no caso, porque caiu essa noite, de ontem pra hoje. Então caiu com 5 dias. Vou mostrar aqui pra vocês agora, a princesinha tá ali dormindo. Vou mostrar lá pra vocês ela no bercinho dela, que ela tá dormindo todos os dias no bercinho dela. Eu não tô colocando ela na cama, né, porque também é uma cama de solteiro. Então eu não tô colocando ela na cama, ela tá dormindo no bercinho dela bonitinho todos os dias. E ela tá gostando muito, viu, gente? Vou mostrar ali pra vocês. Olha, gente, a princesinha tá aqui dormindo. Tá dormindo, gente. Eu desliguei o ventilador aqui rapidinho pra gravar pra vocês. Que aí, ó, o ventilador fica ali pra nossa cama, né? Só que aí dá um ventinho aqui, ó. Tá tampadinho, né, pra não entrar muito vento. Mas aí fica friozinho, né, aqui. E aí ela dorme muito bem. Realmente ela sente muito calor. Aí eu até coloquei aqui um cobertorzinho nas perninhas dela. E o ventilador fica pra ali. Mas ventila tudo, né? Fica bem friozinho o quarto. E aí ela fica aqui de boa. Já tirou a luvinha. Gente, uma dica pra vocês. Invistam em bóris ou macacões, enfim. Que tem ou vira pezinho. Tanto no pé quanto na mão. Porque facilita muito. A neném nasceu bem pequenininha, né? Nasceu com 2,7 kg. E daí que as meias, as luvas, tudo fica saindo, né? Porque ficaram grandes. E aí ela fica assim, ó. Tirando tudo. E aí, gente. A gente sempre dá banho também nela de manhã. Vocês vão acompanhar tudo aí, né? Eu vou gravar pra vocês o dia inteiro até a noite. E aí é isso, gente. A princesinha tá aqui dormindo. Vou tomar banho agora. Vou tomar café. Espero eu, né? Que dê tempo. Porque ela tá ouvindo eu falando. Quando a gente fala essas coisas perto do bebê, ele resolve acordar. E aí, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Precisa sempre dar uma organizada, né? Todos os dias. Aqui tá organizadinho, mais ou menos, né? Gente, eu amei essa fralda aqui, ó. A minha vizinha trouxe dela. Ela veio aqui visitar o Rani. E trouxe esse pacotinho de fralda RN. Da Hugs, né? Supreme Care. E eu amei essa fralda, gente. Muito boa mesmo. Aí eu tava usando nela da Personal e da Hugs também. Só que era da Hugs Triplação. Que é aquele pacotinho azul. Mas essa aqui, gente. Vou até mostrar pra vocês aqui. Ela é muito boa. Ela é super macia, ó. Super molinha. Aqui dentro. Muito, muito macia. E também tem uma absorção muito boa. Mas pela maciez, pelo toque, assim, sabe? Tipo, de você saber que o bebê vai ficar confortável, vale super a pena. Eu confesso que eu não sei quanto que tá custando os pacotes, né? Mas eu gostei muito. Com certeza eu vou comprar mais. Só que como eu fiz o Charifa, então a Neném ganhou muita, muita fralda de várias marcas. E aí as primeiras que eu tô usando é a da Personal e a da Hugs Supreme Care. Aliás, a da Hugs Triplação. Coisa mais fofa de vô. Eu vou dormir aqui, mas tu. Olha, pessoal. Quem acordou? Oi, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom dia. Ô, meu amor. Mamãe vai pegar você. Gente, acordou agora. Ainda não tomei café, só tomei banho. Mas deu tempo pra tomar banho. Vamos dar mamar, peixe nini? Já volto, gente. Então, gente, a Hanna acordou, né? Aquela hora pra mamar. E aí eu já dei mamar pra ela. E agora ela tá aqui, deitadinha no carrinho dela. Enquanto a mamãe toma café. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Já tá quase dormindo. Eu tô aqui, titia. Já tomei meu TT. E agora eu vou ficar aqui um pouquinho descansando. Porque eu trabalhei demais. Não, já tá quase dormindo. Eu vou tomar café aqui e ficar balançando ela. Aí, ó. Já tá dormindo praticamente. Ela pegou o pipo. A chupeta, né? Que eu chamo pipo aqui. Ela pegou bem. Só que ela não usa toda hora. Tipo assim, não é toda hora que eu coloco na boca dela e ela quer. E aí, gente, eu vou tomar café aqui agora. O café já tá até frio. Café não. O pão com queijo já tá até frio. Eu vou esquentar ali no microondas. E aí, depois eu volto com vocês. Olha, gente. A princesinha aqui. Ela fez cocô. E aí eu vou trocar ela. Aliás, não vou trocar, né? Eu vou limpar ela pra poder dar banho. Gente, o que que eu faço na hora do banho? Eu enrolo ela com a toalhinha. E aí, primeiro eu lavo a cabecinha dela. E aí, depois eu tiro ela, né? Da toalha. E lavo o corpinho dela. Mas primeiro eu faço a lavagem do cabelo, né? E aí, eu vou enrolar. Vou tirar a roupinha dela. E enrolar ela na toalhinha. Pra poder dar o banhozinho na cabeça, né? Como eu falei. E... Enrolar o baixinho. Enrolar o baixinho. Aí eu lavo a cabecinha dela, gente. Seguro ela assim, ó. Coloco ela aqui. Debaixo do braço, né? E aí, lavo a cabecinha dela. E aí, eu vou 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 lavo a cabecinha dela. Ela chora pra banhar, mas hoje ela não tá chorando. Pronto, gente. Já tomei banho, gente. Tomei banho, chorei só um pouquinho no final. Já tá procurando peito aqui, ó, gente. Vou dar mamazinha aqui pra ela. Acho que é até com a toalha mesmo. Ou não, porque senão eu vou fazer cocô nem você. Vou dar mamazinha aqui pra ela, gente. Como eu falei pra vocês, né? Não é bom dar mamar de toalha. Porque ela já fez xixi aqui, gente. Eu vou trocar logo ela aqui. Ó, gente. Bebezinho já tomou banho. Já vestiu a roupinha. Eu vou deixar ela um pouquinho, assim, só de bode mesmo. Porque tá muito calor. Aí eu coloquei a meiazinha. E eu vou dar mamar aqui agora pra ela. E já já eu mostro pra vocês o lookzinho. Que tá todo colorido. Porque como eu falei, gente. Ela é muito pequenininha, né? Então, acontece que eu tenho que tá pegando, tipo assim, as peças aleatórias. Por serem pequenas. Entendeu? Tipo, eu pego a meiazinha que é menor. Aí eu pego a luvazinha que é menor também. Que não fica saindo. Mas, apesar de que todas saem. Só que eu vou pegando as menorzinhas. Aí, às vezes, acaba ficando um look, assim, totalmente colorido, aleatório. Mas, é isso. Porque eu até comprei. Fui na rua comprar. No dia que eu fui no postinho. Pra poder dar baixa no meu pré-natal. Que nem deu certo. Aliás, né? Eu até comecei a gravar pra vocês. Eu ia gravar um vlog nesse dia. Mas aí não deu certo lá. E aí eu acabei deixando de lado. Aí eu fui e passei na loja. Na volta. E peguei dois conjuntinhos pra ela de prematuro. Tamanho prematuro, sabe? E aí... Só essas duas roupinhas que, assim, ficam perfeitinhas nela. Mas, enfim, gente. Eu vou aqui dar mamar pra ela. E aí, depois eu volto com vocês. Ela acabou dormindo. Porque eu dei um pouco de mamar pra ela antes de tomar banho, né? Pra poder ela não ficar chorando. Aí eu terminei de dar banho. Vestir a roupinha. E ela acabou dormindo na hora de pentear o cabelo, gente. Ela ama quando penteia o cabelo dela. Ela fica cochilando. Aí ela dormiu. Mas ela vai mamar aqui agora. Creio eu, né? Porque ela tá dormindo bem pesadinho aqui. Vamos ver se ela vai querer. Então, gente. A Ohana não quis mamar. Ela prefere dormir. Tá aqui, ó. Dormindo bem plena. E aí eu vou colocar ela ali no berço. Porque ela tinha mamado um pouco antes de tomar banho, né? Como eu falei pra vocês. Aí agora ela já tomou o banhozinho dela. Tá fresquinha e quer dormir. Ó, gente. O pacotinho tá aqui. Dormiu. Bonitinho. E aí agora a mamãe vai deitar um pouco pra descansar. Mais tarde eu volto aqui com vocês. Agora são onze e meia. Minha mãe tá terminando o almoço. E aí eu vou descansar um pouquinho. Gente, voltando aqui com vocês. Agora são duas horas da tarde. Eu já almocei. A neném continua dormindo. Ela dormiu umas onze e meia mais ou menos. E ela ainda tá dormindo. Eu aproveitei pra editar vídeo pra vocês. E aí agora eu vou deitar um pouquinho. Vou tentar cochilar uns vinte minutinhos, quinze. Não sei quantos minutos vai demorar pra ela acordar. Mas enquanto ela não acorda eu vou deitar e tentar dormir um pouco. E aí mais tarde eu volto aqui com vocês, gente. Porque o período que ela tá dormindo. Ou eu tento descansar. Ou eu tenho que editar vídeo. Fazer alguma coisa aqui pro canal. E aí eu aproveitei, né? Já deixei vídeo editado, né? Porque antes dela nascer, gente, já tinha alguns vídeos gravados. E aí eu não terminei de editar. E aí eu tô editando agora, sabe? Depois que ela nasceu. Então leva um tempo, né? Porque eu faço isso nos tempos vagos. E aí que eu não pego pra editar ele todo, né? Eu edito o pouquinho que dá, o pouquinho que eu tenho tempo. E aí hoje eu terminei de editar dois vídeos já. E vou postar aqui pra vocês, né? E é isso, gente. Espero que vocês gostem aí do nosso vlog de hoje. Dos outros vídeos que eu vou postar aqui pra vocês. E mais tarde eu volto aqui com vocês, como eu falei. Quando tiver aí alguma coisa interessante pra mostrar. Gente, naquele mesmo momento que eu voltei pro quarto. A Ohana tinha acordado. Aí eu dei mamazinha pra ela. Coloquei essa calcinha aqui. Porque começou a chover aqui. Daí vai esfriar um pouquinho, né? Eu coloquei logo a calçazinha. E a toquinha também. E aí ela já dormiu de novo. E eu coloquei ela aqui no carrinho, que é mais fresco. Pra ela ficar aqui. E é isso, gente. Como vocês podem ver, a nossa rotina aqui com o recém-nascido tá sendo até bem tranquila. Porque a neném, ela não chora muito. Ela só chora mesmo pra mamar. E pra tomar banho, né? Mas fora isso. Ela é muito quietinha, muito boazinha. Então não dá tanto trabalho assim. Porque trabalho dá, né, gente? E é isso. E aí agora sim eu vou poder descansar um pouco. Gente, vocês acham mesmo que eu consegui descansar? Não consigo ficar quieta, gente. Não consigo ficar deitada lá. Então agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho e tomar um café da tarde. Aproveitar que ela tá dormindo. Vou comer alguma coisa. E é isso. Eu não consigo ficar quieta, gente. Mas aí se ela não acordar, né, nesse meio tempo. Daí eu deito um pouquinho. Porque eu tô sentindo uma dorzinha aqui nas costas. Então eu vou deitar um pouquinho sim. Mas eu vou tomar banho e comer, né? Prioridades. E aí, gente? Quem me acompanha aqui, né, há um tempo sabe que eu tô ficando na casa da minha mãe. E agora, né, no resguardo eu tô ficando aqui também. Eu chamo de resguardo, tá, gente? Tem gente que chama de puerpério. Mas eu chamo de resguardo. Então eu tô aqui na casa da minha mãe. E os vlogs vão ser basicamente cuidando da neném exclusivamente. Porque eu não tô fazendo nada de casa, né? Como eu tô aqui, ela faz as coisas. E é isso, gente. Eu vou lá tomar meu banho, vou tomar café, né? Se a neném não acordar nesse meio tempo. E depois eu volto aqui com vocês de novo. Já consegui tomar meu banho, gente. Também já comi. Fiz um lanchinho. E aí a princesinha tá ali dormindo ainda. Mas já já ela acorda. Só que ela tá aqui pertinho de mim, no carrinho. Vou mostrar ela ali pra vocês. Segue no mesmo lugar, na verdade. Ela ainda tá ali no carrinho, que eu já tinha mostrado. Oi, titias. Eu ainda tô dormindo. Mas já já eu vou acordar pra mamar. Já tirou a luva, gente. Olha, ela tá saindo a pelinha. Normal, né? Sair assim. Eu dobro a calçazinha, né? Porque é pequenininha nela. Aí eu dobro e coloco a meia por cima, ó. Pra poder segurar a meia. Pra não ficar soltando. Daí, graças a Deus, a meia agora não solta, né? Quando eu faço isso. Já a luvinha, ó. Ela fica tirando. Porque também fica folgada e fica fácil sair. Mas é isso, gente. Ela segue aqui dormindo. E aí, já já ela acorda. Então, eu vou ficar deitadinha aqui um pouquinho. Enquanto isso não acontece. Então, gente. Continuando aqui o nosso vlog. Eu confesso que eu tinha esquecido completamente que eu tava gravando. Porque eu não tenho o costume, né? De gravar vlogs. Ainda mais do dia inteiro, assim. Mas depois daquela hora que eu gravei pra vocês umas quatro e um pouquinho. E agora são seis. Seis e alguma coisa. Daí, a neném dormiu. Continuou dormindo, né? E acordou umas cinco e pouco. Cinco e quarenta, mais ou menos. Daí, ela mamou um pouco. E eu troquei ela também. Aí, ela dormiu. Mas eu acho que ela vai acordar rapidinho. Porque ela mamou bem pouco. Daí, eu acho que não vai sustentar muito tempo. E ela acorda já já pra mamar de novo. Aí, ela tá ali no carrinho ainda. Eu vou colocar ela no berço só mais tarde. Na próxima... Quando ela mamar de novo. E aí, eu coloco ela no berço pra dormir. E é isso. Eu vou mostrar ela aqui pra vocês de novo. Mas tá do mesmo jeitinho, gente. Dormindo ali com a mãozinha no rosto. Coloquei uma fraldinha nas perninhas dela. Porque o ventilador tá ligado. Eu desliguei aqui só pra gravar pra vocês. Só que o vento não vai direto nela. O carrinho tá assim de lado. Mas só pra ventilar mesmo o quarto. Ó, gente. Continua ali no mesmo lugarzinho. Aí, eu coloquei a fraldinha aqui, né? E o ventilador tá aqui ligado. Só que tá no mínimo. Tá no mais fraco, né? E também o carrinho tá assim de lado, ó. Daí, o vento não vai totalmente nela. Daí, daqui a pouco eu vou jantar. Quando ela acordar, eu vou dar mamar. E ela vai dormir de novo. E a nossa rotina esses dias tá sendo basicamente isso, gente. Recém-nascido dorme bastante, né? Passa a maior parte do tempo dormindo. Inclusive, hoje, tanto pela manhã quanto agora à tarde, a neném dormiu muitas horas seguidas. Daí, eu fui pesquisar, né, gente? Porque eu achei que ela tava dormindo muito. Mas eu vi que é super normal. Normalmente, eles dormem de duas a três horas, né? Seguidas. Mas a neném hoje dormiu até quatro horas. Só que também é normal. Só que lá eu vi que se você estiver dando fórmula, é mais fácil da criança dormir de três a quatro horas seguidas. E se estiver tomando só o leite materno, de duas a três horas seguidas. Mas a neném dormiu hoje quatro horas, na verdade. E é isso, gente. Já já eu vou jantar e depois eu vou voltar aqui com vocês. Quando ela acordar. Gente, olha só quem que acordou. Tá aqui mamando. Daí, agora o neném vai mamar. Depois arrotar. E aí, eu acho que ela vai ficar um pouquinho acordada, gente. Porque ela tá aqui, ó, com o olhão aberto. Vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Oi, mãe. Oi, mamãe. A gente tá colocando aqui um barulhinho de útero. Pra ver se a Ana gosta. E ela tá sorrindo. Porque ela gostou, né, mãe? O papai tá trocando a neném ali. E eu vou mostrar aqui pra vocês essa fralda aqui. Que a neném ganhou. É no Charifa, né? Só que aí, gente. Eu não tô querendo usar nela por enquanto. Porque eu acho ela muito plástico, sabe? E a neném sente muito calor. Ela é muito calorenta. E aqui também faz muito calor. Daí, eu tô preferindo não usar por agora. Se sobrar, eu vou usar nela. Porque eu tô usando, gente, pra colocar no peito. Eu abro ela assim, ó. E aí, eu coloco nos dois peitos, né? Pra poder segurar o leite. Porque o absorvente não tava dando conta. Dez minutinhos já tava cheio. O absorvente de seis, né? E os panos também tava encharcando. Aí, eu tô usando agora a fraldazinha. É uma ótima dica. Porque eu vim pensar nisso hoje, gente. E aí, eu compartilhei lá no Instagram. Uma mamãe já aderiu. Já começou a colocar também. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês também. Talvez vocês gostem da ideia. A neném tava sendo trocada ali. Já fez cocô de novo. Na fraldinha nova. E é isso, né, gente? Gente, ó. Já acabou de trocar o neném. E aí, colocou essa jaquetinha aqui. Só pra tampar os bracinhos dela. E aí, eu vou dar de mamar. Porque ela tá soluçando, gente. Aí, eu vou dar de mamar aqui. Ela vai dormir. E aí, eu mostro pra vocês ela no becinho. Nenenzinho já mamou, gente. Agora, vou só colocar pra rotar aqui. E colocar lá no berço. Que ela também já tá dormindo. Olha, gente. Nenenzinho já tá no becinho. Tá sorrindo ali. Aí, ó. Eu coloco a neninha dela aqui deitadinha. Eu coloco entre as pernas dela. E vai dar assim pra cá. Eu tenho medo de colocar. É... Tanto assim que dá pra vir pro nariz dela. Então, dessa volta aqui, ó. Não tem como. Mesmo se ela puxar. Não tem como chegar pro nariz dela. Porque eu tenho medo dela se focar. Aí, aqui, ó, gente. Eu coloco um coelhozinho aqui na frente do... Do mosquiteiro, né? Que aí, tampa o vento dali, ó. E aí, não pega vento forte nela. Mas, fica friozinho, entendeu? Porque ela é bem calorena. E aí, eu coloco também sempre a jaquetinha. Não gosto de deixar ela dormir. É... Com os bracinhos de fora. Porque ela ainda tá muito novinha, né, gente? E eu tirei só a toquinha. Porque ela fica muito calor na cabeça. E aí, também, passar a noite com a touca. Eu acho que é muito ruim, né? Ficar com coisa na cabeça a noite toda. Então, eu tirei. Porque, como eu falei, não entra vento aqui. Mas, fica friozinho. E aí, né? O bercinho dela fica aqui do lado da cama, gente. Então, fica mais fácil pra gente olhar ela. Pra gente ouvir ela chorando. E aí, a gente também deixa a ring light ali, ó. Ligada. E apaga a luz. Então, fica assim uma meia luz, né? No quarto. Não fica totalmente escuro. Pra gente poder ver direitinho, né? Quando ela acordar. Eu sempre acordo, gente. Pra olhar se não tem nada no nariz dela. Sufocando. Se ela não virou. Ou algo assim. Então, é legal deixar com a luz assim, né? Com a ring light ali ligada. Porque aí, eu consigo ver direitinho. Se tá tudo bem com ela. Eu acho que toda mãe tem essa preocupação, né? Principalmente no início. De ver aqui se o neném tá respirando. Pegar aqui na barriguinha. E eu também faço isso, né? Não sou diferente. Então, é isso. Eu vou finalizar esse vlog por aqui, gente. Porque agora ela vai dormir. Acho que umas três horinhas aí de sono. Porque ela mamou bem. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, já deixa o seu like aí. Pra me trazer mais vlogs aqui pra vocês. Agora, minha rotina mudou, né? Antes era o processo aí gestacional. E agora é a maternidade real. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo. Já se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.